Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff está em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e daqui a pouco participa da cerimônia de inauguração do aeromóvel, um meio de transporte automatizado que utiliza veículos leves. A repórter Daniela Almeida está no local e tem outras informações. Olá, Daniela, bom dia. Bom dia, Carla, bom dia a todos. O aeromóvel é um transporte público não poluente, movido pela velocidade do vento. Ele faz parte de um dos projetos de mobilidade urbana para a Copa do Mundo de 2014. Porto Alegre vai ser uma das 12 sedes deste Mundial. O veículo tem tecnologia 100% nacional e esse projeto vai integrar as linhas de trem da região metropolitana da capital gaúcha até o terminal 1 do aeroporto Salgado Filho, aqui em Porto Alegre. Bom, dentro deste veículo também vai haver espaço para a colocação de bagagens dos viajantes e a linha vai ter, que vai ser inaugurada logo mais, ela tem 814 metros de extensão e pode ser percorrida em até 2 minutos, com velocidade média de 50 km por hora. Bom, o investimento do governo federal foi de 37 milhões de reais nessa obra. Obrigada, Carla. Obrigada, Daniela. Bem, e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.